Triste será ver os golfinhos Olha pro mar Tão prisioneiro Aterrado Sufocado Meu eterno companheiro Vai acontecer Que um dia ele vai chorar Vai querer o espaço que é seu Vai querer seu mundo desbravar Vai atravessar a rua Vai se ver liberto na manhã de sol E vai assustar os turistas Que lá estiverem Tomando sol Querendo seu banho Cuidado não prendam o mar Que ele tem muitos peixes pra dar Cuidado não prendam o mar Que ele precisa da luz do sol Olhe o mar Olhe o mar Tubarão E no ar Gavinho Olhe o sol Atenção Triste será Triste será Ver os golfinhos Tomando banho de sol na cobertura Tomando banho de sol 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 Tomando banho de sol